Olá, tudo bem? Estamos de volta ao De Tudo Pouco e agora a Clínica da Alma para você. Como é bom, como é bom, agradável, viver unidos os irmãos, não é? Isso mesmo, é a palavra do Senhor trazendo essa certeza. Quando nós estamos juntos, quando estamos em um mesmo espírito, não é? Sejam as mesmas motivações, não é? Sintonizados, isso é maravilhoso. E esse momento aqui é um momento que Deus permite para que também possamos, mesmo à distância, não é? Possamos estar juntos, meditarmos na Escritura Sagrada, sermos impactados por ela, não é? E principalmente transformados, gerar mudança de atitude, não é? Então, Deus te abençoe, fica ligado, vai ser muita benção. Bom dia, mas que alegria estarmos juntos nessa manhã, que a graça, o amor desse Deus maravilhoso vem invadir a sua casa nesse momento, seu coração, vem invadir as suas emoções, suas razões, e que você possa experimentar o melhor do Senhor no dia de hoje, com muita paz, muita harmonia, e que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Isso mesmo. E olha, a sua participação é uma benção, né? Ontem, lancei um desafio aqui. Olha, você que tem nos assistido todos os dias, mas nunca mandou uma mensagenzinha, uma minha sequer. Então, manda para a gente, né? Para a gente saber aí de onde você está nos assistindo, qual é a região, qual é a cidade, né? Então, o desafio está feito aí, novamente, né? Manda mensagem aí, você que nunca enviou uma mensagenzinha. Olha, sou fulano, estou assistindo você, sou fulano. E é uma benção, em nome de Jesus, só para a gente poder aí conhecer você, mesmo à distância, né? Mas dá para conhecer. Você já conhece o nosso WhatsApp, mas está aí, aparecendo na tela, né? O DDD é 31, então é 98477-3303. E aí você envia a sua mensagem para cá, tá bom? E a gente quer fazer menção aqui da sua participação. 98477-3303. Aguardando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso tema de hoje, como experimentar o poder de Deus. Opa, eita glória. Palavra maravilhosa que o Senhor separou para nós, está no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 ao 7. E eu gostaria de ter a honra de ler para você nessa hora. Naqueles dias, Ezequias estava doente, perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amoz, veio falar com ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou a Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, integridade e de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus do teu pai, Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei a tua vida quinze anos, e das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a tua cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, fazei uma pasta de figos, e fizeram-na e puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Epa! Ezequias foi um dos reis da cidade ali de Judá. Caminhou devotamente, preceituosamente, lealmente, com sua fidelidade ali, mas foi acometido de uma doença muito grave. E ali o profeta Isaías chegar aqui no contexto, e disseram a ele, Arrume tua casa, que de fato tu morrerás. E ali este homem fiel a Deus, este homem que caminhou perante ao Senhor, perante os teus olhos, caminhou ali em caminhos retos, foi um homem equilibrado, sabe, temente a Deus, foi diante daquela parede e orou ao Senhor. E disse as coisas que o Senhor já sabia a respeito dele. E ali ele chorou muito, clamou a Deus. E este Deus maravilhoso ali, então, ouviu a sua voz, ouviu as tuas lágrimas, ou seja, tocou o coração do Senhor. E o Senhor ali, destinado ao profeta Isaías, disse a ele que fizesse aquilo que mandara. E olha que interessante, amados, Ele recebeu a cura e o acréscimo de mais 15 anos em sua vida. Quão poderosa é a palavra do Senhor, quão poderosos são, sabe, os preceitos do Senhor. Enquanto andamos firmemente nos caminhos, com integridade, sabe, mantendo nossos valores, não negociando, né, os nossos valores, mantendo reto, mesmo mediante a uma situação tão temerosa. Uma doença grave, naquele tempo, praticamente incurável. Hoje em dia, temos recursos, hoje em dia, temos a oncologia, temos aí os caminhos que podem, né, levar a uma vida a ser salva. Mas ali sobreveio, sobre a vida de Ezequias, a palavra do Senhor, a presença do Senhor. E ali, podemos entender que este homem experimentou o que nós colocamos como título hoje, experimentou o poder de Deus. Amém. É mesmo. E experimentou poderosamente, né, uma visitação de cura, de aumento de dias, de anos de vida, né, para continuar fazendo aquilo que o Senhor confiou a ele e andando em retidão diante do Pai, né. Gente, que esse texto é maravilhoso, né, ele desafia a gente ali. E principalmente aí uma palavra, né, ou seja, ou seja, uma expressão. Põe em ordem o quê? A tua casa. Põe em ordem tua casa. Qual casa? A casa onde ele mora, a casa, tudo é a casa, né. Põe em ordem a sua casa, porque vou te levar. A gente nunca sabe qual é o nosso dia, né. Quando vai chegar o nosso dia, por isso é importante nós entendermos que basta estar vivo hoje, vivermos hoje com intensidade para o Senhor, porque o amanhã pertence ao nosso Deus. Por mais convicções que você tenha, de que não, não, eu sei que vou estar vivo, você sabe como, de que jeito, a gente não sabe, né. E é importante a gente manter as coisas organizadas, né, tudo certinho, porque a qualquer hora pode chegar o nosso dia. Mas Deus contemplou o coração desse homem, né, ali com angústia e choro, ele falou para o Senhor e, claro que Deus lembrava dessa aliança com ele, né, mas ele fez, Senhor, lembra, né, era mais para ele mesmo, né, Senhor, lembra da aliança que nós temos? Tremendo, né. E como que Deus, então, usando a sua misericórdia, novamente usa o profeta que não tinha saído ainda dali, você volta lá e fala para ele que eu estou aumentando os seus dias, né. E, na verdade, foram muitos dias, né. Foram 15 anos, 15 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Fica ligado aí, viu? Porque a palavra vai chegar profundo no seu coração aí. Ok, temos aqui já várias participações chegando. DDD 99, a paz, Senhor, eu não perco o programa da Lagoinha. Sou do Maranhão. Lago dos Rodrigues, o nome. Ore pela minha família, principalmente um que está enterrando, está, eu acho que é isso, com depressão. O nome é Francisco Fredson. Ok, nós vamos orar, viu? Em nome de Jesus, clamando aí para que haja, né, visitação, cura. Aleluia. Bom dia, Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Nossa querida irmã, sempre aqui, presente, né, e manda, assim, as suas mensagens. E ela não deixa de nos assistir, a irmã Suzete. Glória a Deus, irmã Suzete. Sempre aí, firme, né. Obrigado, Suzete. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e continue aí abençoando a sua vida, e toda a sua casa. DDD 31, diz assim, Tenha paz, Senhor, sou Marcos de Ribeirão das Neves. Sou da Igreja Assembleia de Deus, sou professor de discipulado, tenho três alunos, seus ensinamentos têm me ajudado muito a discipulá-los. Glória a Deus, viu? Que Deus abençoe as suas vidas. Amém. Continue te capacitando, viu, meu querido? Em nome de Jesus, obrigado, viu, Marcos, pela sua participação. Então, bom saber que a gente está podendo abençoar, né, outras pessoas. Temos aqui, DDD 69, lá de Porto Velho, Guiomar, Porto Velho, Rondônia. Obrigado aí pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado por você estar aqui conosco. Muito nos alegra, viu? DDD 66, Oi, sou Sebastiana, de Rondonópolis. Ah, mandou uma mensagem para nós ontem, né? Que bênção. Mato Grosso, eu sempre sonho que meu marido tenha outra. O que é isso, minha irmã? Renovação da sua mente. Vá para as Escrituras. Viu? Se o Senhor não guardar, você não vai poder guardar, cuidar. Vai ser investigadora para saber se é ou não é. Então, minha irmã, lance seu coração nas mãos do Senhor. Vai para o joelho. Pede para o Senhor te capacitar e trazer luz. O Senhor é especialista em trazer luz. Viu? Se existe alguma coisa aí, então o Senhor vai trazer luz. Agora, você não está vivendo. Você está sobrevivendo com esse temor e é somente sendo bombardeado o tempo todo com essa dúvida. Então, sabe, renova sua mente. Vá para as Escrituras. Leia. E peça para que todo o mal e todo esse, sabe, esse bombardeio das trevas possa ser dissipado no nome de Jesus, viu? DDD 77, perdão. Aqui é quem está nos assistindo. Bom dia, Paz do Senhor. Estou assistindo agora. Deixa eu ver quem que é a pessoa. Não se identifica. 77 é Bahia, né? Eu não sei agora exatamente qual a região da Bahia, mas Deus abençoe. Obrigado aí pela sua audiência. Paz do Senhor. Bom dia, DDD 22. Sou Rosana de Nova, Nova Friburgo, será que é? Eu acho que sim. Louva a Deus por esse programa. Todos os dias assisto e tenho aprendido muito com os irmãos. Orem por nós. Obrigado. Nós vamos orar sim, viu? Deixa eu ler mais uns aqui porque está chegando muita participação. DDD 41, Curitiba. Bom dia, meu nome é Gilmara. Mora em Curitiba. Gosto muito do programa de vocês. Quero pedir orações pelos meus pais. Deus abençoe. Obrigado. Vamos orar sim, viu? Em nome de Jesus. DDD 31. Oi, sou de Ribeirão das Neves. Quero pedir oração por mim. Estou andando muito triste. Obrigado. Vamos orar em nome de Jesus pedindo que haja perfeita alegria no seu coração que é a alegria do Senhor. Amém? E aí, Carlão? A palavra de Deus aqui nos direciona a entender que o rei Ezequias derramou o seu coração perante o Senhor. E ali o Senhor se fez lembrar da sua aliança. E ele disse, Ah, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com integridade e com o coração voltado para ti. Mas por que exatamente? É interessante que nós possamos entender aqui o milagre que Deus ali o fez quando o rei Ezequias manteve o seu coração firmado em Deus. E muito interessante que ele manteve ali, então, um ponto que nós queremos tocar com você hoje, ele manteve o seu coração humilde num gesto muito simples. ao receber aquela palavra. Veja só. Ao receber aquela palavra, Deus, assim, ouviu o coração dele num pequeno gesto onde ele se voltou para aquela parede para orar ao Senhor e clamar a ele. E Deus, nessa hora, podemos imaginar agora, todos nós juntos, que Deus ouviu aquela oração misturada com muitas lágrimas e aquele mal acometido ali dentro do seu corpo. Deus ouviu o coração humilde de Ezequias que se manteve não só porque Deus ouviu as tuas orações, suas súplicas e o seu clamor naquela hora. Podemos imaginar aí que Deus ouviu colhendo com as suas próprias mãos de Ezequias ali. Cada lágrima, cada lágrima, cada súplica, cada centímetro de palavra, Deus ouvindo teu filho, teu servo amado. E olha que interessante, o texto diz que o profeta Isaías ainda estava presente ali e Deus ali lançara sobre a vida dele a palavra que se achegaria ao coração de Ezequias. Houve um plano estratégico montado para que esta cura acontecesse. Esta pasta de figo que foi colocada ali, sabe, totalmente preparada, guiada por Deus, ungida por Deus para ser colocada sobre o local daquele tumor para que o rei fosse curado e ali acrescentado mais 15 anos de vida. mais uma palavra nós não podemos deixar de frisar, humildade. O coração do rei Ezequias se manteve humilde durante todo o processo da sua caminhada. Amém. É isso mesmo. E aí, como que você tem encarado as situações da sua vida? Como que você tem encarado esses momentos assim? Você tem mantido a humildade ou você tem, sabe, partido para o revídeo, para o confronto, sabe, de falar que, sabe, Deus não se importa, por que Deus está fazendo isso, entendeu? Então, assim, nesses momentos de crise, qual tem sido a tua atitude? Você tem murmurado contra as pessoas? Você tem murmurado contra Deus? Não é? Como que tem sido a sua atitude? humilde. E esse homem que manteve a sua integridade diante de Deus nesse momento, ele chorou, mas não de arrogância, no sentido, Deus, por que? Não, não. Coração humilde. Ele trouxe a existência, Senhor, e a aliança que nós temos, não é? Interessante, não é? Deus usou de misericórdia para com ele. Deus ainda vai falar muito para você hoje. Gente, vamos lá, deixa eu olhar aqui. Está chegando bastante. Deixa eu ler aqui o máximo que eu puder. TDD 98, graça e paz, eu quero pedir vossas orações pela minha saúde e pela minha família. Esse programa é uma benção para a minha vida. Glórias a Deus. É a Thelma de São João Batista no Maranhão. Obrigado, Thelma. Vamos orar, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando aí. DDD 62, uau, mandou um textão grandão, não vai dar para ler tudo, viu? Mas eu só vou citar aqui a pessoa, né? Aleluia, os queridos pastores. Aqui quem está falando é o Lázaro da cidade de Itaberaí, Goiás. Oh, meu Deus. Estou falando de Goiás. Quero agradecer muito vocês, a Deus em primeiro lugar, porque esse programa é lindo, é maravilhoso, Deus é fiel. Ok, obrigado, viu? Só não vou ler o restante em função do tempo, mas obrigado pelo teu carinho, viu? Está mandando essa mensagem para a gente. Eu vou ler tudinho certinho daqui a pouquinho, quando terminar o programa, tá bom? Temos aqui DDD 79, bom dia, graça e paz, sou povoado brejo de Lagarto, Sergipe, uau, glória a Deus, viu? Obrigado pela sua participação de Sergipe. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, mandou até aqui a foto da TV aqui aparecendo. Obrigado. DDD 22, eu sou a Maria Antônia. Campos, peço oração para a minha saúde, ok? Nós vamos orar, viu? Obrigado também por você estar nos assistindo. DDD 73, a paz do Senhor, assisto quase todos os dias que posso, né? O programa, sou do extremo sul da Bahia, Palmira, Renata, essa mensagem é muito valiosa, Deus abençoe, olhem pela minha família. Vamos orar, viu? Obrigado. Aqui, uma pessoa mandou uma mensagem de voz, mas não dá para a gente ouvir, viu? Tem que ser digitado. DDD 32, olá, bom dia, paz do Senhor, eu sou a graça de Juiz de Fora, não perco um programa de vocês, tenho aprendido muito com vocês e recebido muitas bênçãos através dos programas. Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho, pela sua assistência, que Deus continue sustentando você em nome de Jesus. DDD 84, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, cada dia estou piorando a saúde, que o Espírito Santo me oriente e o que eu devo de fazer é a Cecília de Natal. Ô Cecília, obrigado pelo carinho por você estar nos assistindo sempre, né? Você sempre envia a sua mensagem, mas não vamos desistir de orar e estar apresentando a sua vida no altar do Senhor, entendendo que Ele tem poder sobre todas as coisas, ok? DDD 31, como funciona o retiro, as datas, valores para participar da Clínica da Alma? Jó, eu vou aproveitar a sua mensagem para até aqui falar isso. Olha, todas as informações que você necessitar, nós temos alguns canais de comunicação que você pode então acessar e obter essas informações, ok? Então, nós vamos colocar os nossos telefones WhatsApp, agora, olha, aí você pega o seu celular, tira uma foto aí, fotografa esses números, ok? Para você ter no seu celular e você, qualquer informação que você que precise nesse sítio, né? Então, o primeiro telefone, o primeiro WhatsApp é sobre informações sobre a Clínica, como é que funciona a nossa recepção, sobre eventos, você quer sobre retiro? Então, envie mensagem para esse segundo número que você vai receber as informações. Ah, eu estou precisando ser atendido para um psiquiatra, para um psicólogo, preciso de um psicopedagogo para o meu filho, eu estou com um problema no corpo, dores, coluna, aí, então, você precisa da quiropraxia, terapeuta passional, psicanalista, enfim, todos os profissionais, então, você consegue através desse último número que são agendamentos. Agora, fora esses três números, nós temos um número fixo, uma pessoa mandou aqui perguntando, pastor Rogério, a clínica tem um número fixo que eu possa ligar, eu sou de Belo Horizonte, eu prefiro ligar no fixo, não tem problema, nós temos o sim, né? É o 34299500, a nossa equipe vai colocar ali o número, 34299500, ok? Você pode ligar a partir de 8 horas da manhã, até as 18 horas que é o nosso horário de atendimento na nossa recepção, mas a gente ainda continua atendendo até as 21h30 para aquelas pessoas que não podem durante o dia, somente à noite, então, nós temos lá os atendimentos. Ah, mas eu prefiro via internet, como é que eu faço? não tem problema, nós vamos passar agora, vamos colocar o nosso site, né? Que é www.ministérioclinica da alma, tudo junto, ministerioclinica da alma, .com.br, ali você tem todas as informações, quero fazer um curso, quero ser atendido, quero fazer a escola de restauração pelo sistema EAD, tudo você pode acessar por ali. Quero enviar um e-mail, temos também um e-mail, é o faleconosco arroba clinicadaalma.com faleconosco arroba clinicadaalma.com você pode enviar essas informações. E aproveitando isso, eu quero falar para você de um evento que nós vamos ter no dia 14, 14 é um sábado, nós vamos ter um workshop lá na Clínica da Alma, isso, vai começar por volta das oito e meia, então nós temos aí uns temas maravilhosos, está aparecendo ali, sobre linguagem do corpo, o que é o outro, as doenças, doenças do adolescente, uma palavra para os adolescentes, nós vamos ter outro tema, superando vícios, superando vícios, e o último é autossabotagem, olha só que temas maravilhosos. Então são quatro temas que vão ser ministrados ali no sábado, as inscrições, elas são contadas, assim, limitadas em função do espaço da nossa sala grande que a gente tem lá, uma capacidade no máximo de 90 pessoas. Então, nós já enviamos essa postagem pelas redes sociais da Clínica, no Instagram, a gente encaminhou aí para o Facebook, para você, então, já pelo próprio aplicativo, você já pode fazer a sua inscrição, não é? Então, você pode acessar, entra lá no Facebook, entra no Instagram da Clínica da Alma, e ali já tem um link para você fazer a inscrição, que custa um valor bem simbólico, é R$35,00 só, com direito a coffee break, tudo mais, e aí você faz a sua inscrição, e ali, através do aplicativo, é que a gente vai ver a quantidade de participantes. Então, assim, aí eu posso chegar na hora e fazer a inscrição, não vai dar, porque senão, não vai ter espaço suficiente, né? Tá joia? Então, olha, são temas maravilhosos, e eu tenho certeza, vai ser uma bênção para você, tá bom? Vamos para frente, posso tocar? Maravilha, glória a Deus. Um ponto importante que nós queremos frisar agora, o rei Ezequias, ele se submeteu aos valores de Deus. Amado e amada do Senhor, porventura nesse tempo, você, de fato, recebeu a notícia, o diagnóstico de algo terrível. Ou talvez, como nós já recebemos aqui uma participação, já faz um tempo em que a saúde já está debilitada, e aí os valores, a fé, ficam abaladas, de fato, nos sentimos perdidos, quantas vidas, quantas vidas eu já acompanhei com câncer, inclusive na minha família, e o quão precioso foi visualizar o experimentar da mão poderosa do Senhor. Minha mãe passou por um câncer, onde, de fato, nós tivemos mais de 10 diagnósticos de metástase. Muitas notícias a respeito de não vai ter jeito. Quantas vezes eu mesmo ouvi dos oncologistas, prepare-se, porque o câncer é assim mesmo. O câncer mata, o câncer tem fim à pessoa até que ela morra, mas nada diminuía a fé e o amor que eu tinha pela minha mãe. E nada que eles disseram, nada que eles falassem diminuía ali, sabe, o valor que eu já tinha em Deus pela vida dela. E eu pude ver no dia 24 de novembro de 2008 a mão poderosa do Senhor agir sobre a vida dela. Amém. Uma mulher com 23 tumores 7 horas de cirurgia e do mesmo médico que me passou 10 notícias quando eu abri sua mãe só tinha um tumor do tamanho do grão de arroz. Eita glória! E os outros 22 tumores estavam mortos. Fiquei ali estarrecido uma mistura de agradecimento com estarrecimento mas uma gratidão tão grande porque o que Deus havia prometido era muito simples grande demais para mim poder entender mas muito simples eu vou curar sua mãe e amado e amada do Senhor talvez os seus valores agora estejam insubmetidos insubmetidos agora você não está realmente sabe encorajado a manter a sua fé manter a sua postura manter a sua conduta aqui como descrito nos textos manter o seu caráter em Cristo mas olha querido vale a pena vale a pena porque a porta que eu tive o prazer de visualizar ela aconteceu não diante a minha força nada mas aconteceu porque Deus havia dito que faria e ele também quer neste dia trazer ao seu coração não só uma palavra de consolo conforto mas dizer a você que os seus valores são importantes para ele todos eles e você principalmente alma amada vida preciosa que pertence a ele que te formou do pó e ele ama você glória a Deus glória a Deus olha que palavra se você está lidando com algo relacionado a enfermidade olha que palavra de fé para você de fé crer no sobrenatural não é? crer no sobrenatural e é isso que o senhor quer estabelecer no teu coração hoje terminarmos esse programa daqui a pouco ainda não você poder ser encharcado por essa certeza de que Deus te conhece Deus sabe exatamente o que você está vivendo e ele sabe que você não tem poder de fazer mas ele espera que a sua confiança seja 100% nele 100% não é 99 não é 98 não é 98 é 100% 100% 100% ah mas só piora mas a sua fé não pode ser abalada parece que eu já estou com meus dias contados mas a sua fé precisa permanecer firme porque num estalar de dedos pode tudo ser transformado então sabe como a irmã mandou pra gente aqui a Cecília olha piorando a saúde física mas a sua fé deve estar cada vez mais fundamentada arraigada na palavra de esperança que que é do Senhor por isso que o texto diz quero trazer à memória o que o que me dá esperança esperança ele é a nossa esperança é nele por ele e para ele são todas as coisas foram feitas e é isso que nós temos que continuar crendo amém ok DDD 99 como Ezequias foi servo de Deus Deus acrescentou mais anos de vida para ele pela sua misericórdia e fidelidade é foi graça misericórdia do Senhor para ele ok ele foi fiel ele poderia ter morrido ali naqueles dias mas Deus entendeu que era um tempo de para dar mais um tempo a ele então misericórdia do Senhor glória a Deus por isso ele é fiel ok DDD 67 nosso querido irmão Bombadão lá da academia o Magno querido né lá de Corumbá é Magno que bom viu ter a sua participação que benção esse tema de hoje pastor uma palavra de cura e libertação para as nossas vidas que possamos a cada dia colocar a nossa confiança nesse Deus poderoso que não muda não muda e nunca vai mudar não é palavra viva e eficaz Deus abençoe vocês poderosamente obrigado querido como é que está a nenenzinha linda está bem amém queridão DDD 27 bom dia pastor peço que oram por mim estou desempregado já há um ano 27 DDD 27 acho que é Vitória ok vamos orar viu querido nome de Jesus DDD 77 me chamo Alba sou da Bahia Vitória da Conquista peço oração por causa da ansiedade ansiedade é que rouba sabe essa nossa fé sabe ela rouba essa crença de trazer a memória que me dá esperança porque a ansiedade ela gera abortar essa fé é no Senhor e a gente traz as rédeas para a nossa mão e a gente deixa eu fazer porque está demorando demais esse negócio de Deus sabe o negócio de confiar em Deus que ele vai vai fazer está demorando demais não deixa eu dar uma ajudinha em Deus então é isso aí ansiedade e aí começa a fazer e aí atropela tudo não é atropela tudo DDD 24 oração pelo meu filho e esposa e neto é o Manuel de Barra Mansa no Rio de Janeiro obrigado Manuel pela sua participação DDD 31 aflição e angústia sem esperança mas esse programa vai terminar e você vai ser encharcado por esperança o rei Ezequias quis prolongar seus dias e eu queria que Deus abreviasse os meus não vou fazer nada contra mim tenho orado muito amém continua glória a Deus é isso aí DDD 31 procura a clínica ali a clínica pode te ajudar no nome de Jesus DDD 35 bom dia pastor paz e senhor o programa é uma benção que Deus continue abençoando por favor apresenta em oração a minha mãe a minha filha Deus é fiel eu sou de Campo Belo aqui de Minas Gerais meu nome é Lúcia obrigado Lúcia viu pela sua participação nós vamos orar colocar sua vida diante do senhor e aqui DDD 22 a Ana Luisa ela mandou um textão grandão aqui mas eu quero salientar aqui que hoje é o aniversário dela olha que benção olha Deus mas estou triste chorando há dias ando sobrevivendo não vivo mais não tenho alegria minha tristeza profunda me sinto recepcionado decepcionado comigo mesmo mas olha se você está vivo até hoje porque existe um propósito você só não conseguiu enxergar e saber qual é viu então nós queremos abençoar a sua vida abençoar esse dia que o senhor disse hoje não é hoje alguns anos atrás você veio existir para uma palavra do senhor né você veio para gerar alegria o coração dele e todos aqueles que estão ao seu redor não é a clínica da alma se coloca à tua disposição aqui para nós podermos ajudar eu sei que você está aí no Rio mas nós temos recebido muitas pessoas de outros estados de outras cidades até fora do Brasil para serem tratados aqui quem sabe você põe isso diante do senhor e quem sabe Deus levanta pessoas para te ajudar financeiramente se for o caso para você estar conosco aqui lembra aqueles números do whatsapp que eu pedi para você fotografar entre em contato a tua agenda você pode ficar aqui uns 4, 5 dias se hospedar aqui em BH a gente te ajuda a indicar sobre isso e você vem ser tratado aqui a gente tem recebido muita gente mas é necessário que você agende isso entre em contato ou pelo nosso telefone fixo ou aqueles números whatsapp para você poder agendar e tenho certeza que o senhor quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida e a partir de você você só está olhando para dentro de você para o seu umbigo mas você não sabe o quanto que Deus pode usar a partir de você ajudar tantas outras pessoas quando você for ver e ouvir histórias histórias reais de vida como a gente ouve todos os dias aqui eu tenho certeza que você vai olhar para o seu problema ó bem pequenininho bem pequenininho pastor Carlos precisamos fazer o fechamento e para fecharmos com chave de ouro esse dia que Deus fez para você amada ovelha do senhor amada vida preciosa do senhor falar de clamor nessa hora num momento de dor de tristeza de desespero num momento que parece que as coisas vão se findar a qualquer minuto o rei Ezequias clamou o senhor com todo o teu coração talvez as suas lágrimas sejam de despedida neste momento mas o senhor quer ouvir aquele clamor maravilhoso que ele sabe que um dia você deu a ele adoração clamor a sua fidelidade em amá-lo ao qual ele ama você também o rei Ezequias manteve se fiel ao senhor em todo o tempo mesmo no momento de dor ele fez o que ele fazia todos os dias clamar adorar exaltar e engrandecer o nome do Deus e que ele se manteve fiel em todo o tempo difícil falar de vitória nessa hora que você não está enxergando a luz do fim do túnel mas amado e amada do senhor tem alguém ouvindo ouvindo o seu interior nessa hora e ele quer ministrar a cura no seu coração hoje que esse dia precioso que ele fez para você ele quer ministrar sabe ele quer levantar você deste leito que você está ouvindo que seja num hospital que seja num asilo que seja em qualquer local instituição sabe hospitalar não importa aonde você estiver em nosso país e no mundo inteiro ouvindo esta palavra Deus ministra a cura na sua casa agora Deus manda anjos aonde você estiver aonde você está da situação que você está da forma que você está e ministra a cura porque este Deus é uniciente unipresente unipotente e ele pode fazer amém pode aproveitar que você já embalou glória a Deus vamos orar para a gente se encerrar pai amado pai querido nós nessa manhã ao nos apresentarmos perante a ti senhor colocamos diante de ti cada vida cada súplica que senhor nessa hora se conecta a esta rede de televisão pai em nome de Jesus que o senhor possa enviar os teus anjos agora em cada uma dessas residências em cada coração para que seja tocado com a tua palavra e em nome de Jesus senhor encha os lares com a tua alegria com teu amor com teu favor nós te amamos Jesus nós te queremos e te bendizemos nessa hora e sabemos que a tua bondade é infinita e pode realizar tudo que o seu coração assim desejar Deus te abençoe ricamente nesse dia amém glória a Deus gente olha terminou mas amanhã a gente está aqui de novo no mesmo horário Rede Super inspirando você tchau até amanhã abraço hoje eu estou viva e eu amo viver mas não foi sempre assim uma profunda tristeza e angústia e até que chegou o ponto que eu não saia de casa não falava com as pessoas não tomava banho não queria comer ou pelas questões de automutilação atentei contra a minha vida porque pra mim a vida passou a ser um fardo era muito pesado era como um castigo estar vivo a minha fala era extremamente primitiva eu não conseguia falar o que me doía nem dar nome pra isso então era a minha maneira de pedir socorro era a última instância que eu cheguei de falar assim eu estou gritando mas não tenho voz eu só pensava assim alguém tira isso daqui de dentro eu não me interessava o que estava acontecendo no mundo nem com a vida das outras pessoas porque eu não estava dando conta nem da minha como é que a gente aborda uma questão que vem lá de trás se imediatamente ela está se enxergando culpada se ela está com a visão totalmente distorcida da realidade não se transforma isso não se muda pensamento da noite pro dia eu fico até emocionada porque ela era uma pessoa que eu odiei mas foi ela que me permitiu chegar até aqui porque você é um bom motivo pra poder me ver não quer ficar um segundo por fora da nossa programação agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais não perca tempo acesse curta e siga-nos fique por dentro de tudo o que acontece por aqui Rede Super inspirando você e aí a